Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Gerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 17 da disciplina Matemática de Escreve. A aula de hoje é sobre espaços vetoriais definidos sobre cortes finitos. Bom, então o conceito de álgebra linear é um conceito que vocês já viram na disciplina álgebra linear, possivelmente no segundo período de vocês. E aí eu vou me valer um pouco dos conhecimentos de vocês de álgebra linear para passar uma breve revisão de espaço vetorial, considerando as questões mais importantes e eu diria assim que abordando também as principais diferenças entre o que nós vamos chamar de o corpo escalar, que no caso de um corpo, quando o corpo escalar é um corpo finito, e vão haver algumas diferenças da álgebra linear que vocês conhecem, no qual o corpo escalar no momento ele é os números reais ou os números completos. Bom, então basicamente vamos ver uma revisão de álgebra linear, agora com a abordagem de estruturas algébricas finitas. E vamos utilizar também um pouco dos conceitos que nós já vimos, que é a questão de grupos e corpos. Então vamos lá. Bom, então vamos para a definição do que é um espaço vetorial. Aqui na definição 1, com certeza esse assunto vocês já viram em álgebra linear, você tem um conjunto de vetores, que vamos chamar de V, são os nossos elementos chamados de vetores, e você tem um corpo que a gente vai chamar aqui de F. Esse corpo, vamos chamar ele de duas maneiras diferentes, pode ser corpo escalar ou corpo de escalares. Então os elementos desse corpo de escalares, ou desse conjunto de escalares, vamos chamar esses elementos de escalar. E aí temos, como é um corpo, um detalhe, como é um corpo, todos os axiomas de corpo são válidos para esses elementos aqui de F. Mas vamos ver as novidades. Então existe uma operação de adição entre os elementos de V, que são os vetores, definidos dos vetores, e existe também uma operação que é conhecida como multiplicador, por escalar, né? Às vezes a gente só faz deixar um do lado do outro, né? Que é definida entre um vetor e um escalar. Um escalar é um elemento desse corpo escalar, ou desse corpo de escalares, conjunto de escalares. Bom, esse conjunto, né? Com esse corpo, mais essas duas operações, né? Isso aí vai formar um espaço vetorial, se os seguintes axiomas são satisfeitos, tá? Então quais são os axiomas, né? Primeiro, o conjunto de vetores com a operação de adição entre vetores, isso é um grupo comutativo. Esse seria o primeiro axioma. O segundo axioma, né? É chamada combinação linear, né? Na verdade é o fechamento, né? De um produto de um escalar por um vetor. Ou seja, se você tem um elemento A que pertence a esse corpo, né? De escalares. E você tem um vetor V que pertence, né? Ao seu conjunto de vetores. Se você fizer A, esse escalar operado com vetor, isso pertence a V, né? Se você combina esses dois axiomas, né? Você chega na questão da chamada combinação linear, né? Então, uma combinação linear de vetores, né? Ela vai pertencer também ao meu conjunto de vetores, tá? Bom, aí tem mais outros dois axiomas, né? Que é a distributiva, né? Do produto escalado por vetor, né? Então se você tem A mais B, né? Esses dois escalários operados com B, isso aqui é A V mais VV. E você tem A operado com 1 mais V é igual a 1 mais A V, né? Essa é a distributiva, né? Vocês devem conhecer isso aí. E a associativa está entre os elementos do corpo, né? Então você pode primeiro multiplicar o A por B e depois fazer o produto escalar, né? O vetor aqui, né? Ou você pode fazer a multiplicação BV e depois se você fizer o escalar A por BV, né? Esses dois resultados têm que dar a mesma coisa, né? Satisfiz esses quatro axiomas, então estamos diante de uma estrutura algébrica conhecida como espaço vetorial. Vamos ver alguns exemplos, né? Desses tipos de estruturas, né? Por exemplo, né? O conjunto V de matrizes do tipo 1 por M, né? Aqui nós temos as matrizes do tipo linha, né? Com N posições, né? Sendo o corpo escalar, o corpo dos reais, tá? Então a operação de adição, né? De matrizes e a multiplicação de uma matriz por um escalar, né? Se você pega isso aqui, isso aqui forma um espaço vetorial, tá? Que é normalmente como nós representamos o espaço vetorial usual. Vejamos um outro exemplo aqui, tá? O conjunto de vetores V de matrizes 1 por M, né? Sendo o corpo de escalar GFQ agora, né? Ou seja, vou trocar os números reais por um corpo finito de ordem Q, né? A operação de adição de matrizes e a multiplicação de uma matriz que está lá, né? O resto vale, tá? Aqui, a única diferença é que agora, essa matriz aqui, ela é definida sobre elementos em GFQ, tá? E isso faz com que se você tem um número finito de elementos que você pode botar em cada posição da sua matriz, isso vai fazer com que o número de matrizes que você tem é finito. Vamos ver aqui um exemplo, né? Todas as setuplas, né? Esse termo aqui é um termo bastante usado, né? Enuplas, né? O que são enuplas? São vetores de N componentes, cada componente pertence a um determinado conjunto de símbolos, tá? É isso que a gente chama de enuplas, né? Aqui é uma setuplas, tá? Mas é uma anotação muito comum em códigos, tá? Talvez pra vocês isso aqui seja uma novidade, né? Então aqui, ó, um vetor com um, dois, três, quatro, seis, sete, você pode ver isso aqui como uma setuplas, né? E aqui eu tô considerando que os coeficientes são em GF3, né? Ou seja, tem zero, um e dois, tá? Como os possíveis elementos, né? Eventualmente você poderia trocar o dois pelo menos um, tá? Essa seria a equivalência. Bom, então, ó, se eu tenho um vetor aqui, né? Uma setuplas aqui, né? Tenho uma outra setuplas, um, né? Com sete elementos. Eu posso fazer o 1 mais V, né? É somar cada componente, né? Em GF3, né? Ou seja, eu vou somar e reduzir módulo 3, tá? Aqui, somar aqui, né? 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 2 mais 2 dá 4, o resto da divisão por 3 dá 1, ok? 0 mais 1 e assim por diante. Você faz todas as operações. Você pode definir também um escalar por um vetor, né? Note que, ah, num corpo GF3, só vão existir três escalares, que é o 0, o 1 e o 2. Não existem outros. Né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 1 vezes V, tem que dar o próprio V. Se eu fizer 0 vezes V, vai dar o vetor, né? Com um conjunto completamente zerado, né? Agora, se eu fizer 2 vezes V, né? Aí você vai multiplicando, né? Onde tiver 1, você bota 2. Onde tiver 0, bota 0. E onde tiver 1, bota 2. Por isso que o 2, ele é equivalente ao menos 1, tá? Ele tem o mesmo comportamento do menos 1. Eventualmente, você poderia substituir o símbolo do 2 pelo símbolo do menos 1, tá? Não haveria diferença, né? Então, aqui tá, né? O escalar 2 multiplicado por esse vetor, não vê? E o escalar 2 multiplicado por esse vetor, não vê? Então, assim, a gente consegue definir a nossa regra do jogo, né? Nosso espaço vetorial. E aí, a gente pode mostrar, né? Que esse conjunto de vetores que você pode fazer, que é infinito, isso aí vai formar um espaço vetorial, né? Então, vocês vão demonstrando aqueles axiomas lá. Verifica que todos eles são válidos. Portanto, estruturas desse tipo é um espaço vetorial. Bom, vamos ver aqui algumas coisas pertinentes da hoja da linear e dos espaços vetoriais, né? Primeiro, a questão do que é uma combinação linear, né? O que a gente chama de combinação linear? Então, se a gente pega diferentes vetores, tá? Do meu conjunto de vetores, né? V1, V2, VK, por exemplo, né? Peguei assim esses conjuntos de vetores, escolhi ao acaso, né? E aí, se eu pegar K elementos, né? Do meu conjunto de escalares, né? Do meu corpo escalar. Aí, fizeram uma combinação linear, né? A gente já comentou que tem uma combinação linear, né? Eu vou multiplicar o V1 por uma constante. A1, vou multiplicar o V2 por outra constante. Você faz isso para cada vetor. Então, isso é o que a gente chama de uma combinação linear, tá? É você pegar escalares diferentes, multiplicar por um conjunto de vetores e somar tudo isso, né? Isso é o que nós vamos chamar, né? O que nós chamamos de combinação linear. Isso aqui, possivelmente, não é nenhuma novidade para vocês, tá? O conceito de dependência linear, né? O que é que significa que vetores ou conjunto de vetores são linearmente independentes, né? Então, vamos supor que a gente tem essa equação aqui, essa equação 1, tá? Que é, eu vou dar alguns coeficientes, né? A1, A2, até AK, e vou dar alguns vetores, tá? Vou fazer uma combinação linear desses K vetores. E vou igualar isso aqui ao meu vetor nulo, tá? O vetor nulo é o vetor em que todas as componentes são iguais a zero. Bom, vamos supor que eu não sei... Vamos supor que esse A1, A2 e até o AK, né? Eles são variáveis. E vamos supor que esses vetores V1, V2 e até VK são vetores dados, ok? Bom, se isso aqui são variáveis, né? Então, nós podemos ver isso aqui como uma equação, no qual nós temos K componentes, né? Do nosso K e Cog, então, né? Que pertencem ao nosso corpo escalar. Então, se nós vemos isso como uma equação, né? Nós podemos procurar soluções, né? Uma solução bem simples é A1 igual a zero, A2 igual a zero, né? AK igual a zero. Se todo mundo for zero, vai zerar isso aqui e você vai ter uma solução, tá? Porém, se essa solução aqui para A1 só existe uma única solução, que é A1 igual a A2 igual a AK, que é igual a zero, né? Ou seja, se essa solução trivial que eu acabei de apresentar para vocês, se ela for a única possível solução para esse determinado conjunto de vetores, então, a gente diz que esse conjunto de vetores, eles são vetores que são linearmente independentes, né? Bom, também esse conceito possivelmente não é nenhuma novidade para vocês, né? E se, por algum acaso, essa equação tiver uma solução que é diferente da solução trivial, né? Que é tudo igual a zero, né? Então, você diz que esse conjunto de vetores seria linearmente independente, tá? Normalmente, tá? A gente fala muito lá em álgebra linear, né? Ah, esse conjunto de vetores é LI. Esse conjunto de vetores é LD, né? Então, LI significa linearmente dependente. LD significa linearmente dependente, né? Bom, Bom, vamos ver agora, né? O que é que é o conjunto de geradores, né? O que é que significa um conjunto de geradores? Vamos supor que a gente tenha ali um espaço vetorial, né? Representado por esse conjunto aqui, V. E vamos supor que qualquer vetor dentro desse meio espaço vetorial, independente de qual seja esse vetor, eu sempre vou encontrar uma maneira de escrever esse meu vetor como uma combinação linear, desses vetores aqui, V1, V2, VK, né? Se isso ocorrer, tá? Se qualquer que seja o vetor, né? Dentro desse meu conjunto, eu puder escrever ele como uma combinação linear desses vetores aqui, V1, V2, até VK, Então, a gente diz que esse conjunto de vetores aqui, né? É um conjunto de geradores para esse meu espaço vetorial aqui, né? É uma base. O que é uma base, né? Uma base, né? Do meu espaço vetorial V, né? É um conjunto de geradores com o menor número de vetores possíveis, né? Então, em algumas situações, né? Você pode ter vetores a mais. Normalmente, quando isso acontece, né? Se você lembrar lá da álgebra linear, vai significar que diferentes vetores desse meu espaço podem ter uma representação diferente, né? Para cada conjunto de gerador, né? E ela não é única, né? Você pode encontrar várias diferentes. Porém, se você pegar o menor número possível, né? De geradores, né? Vamos supor que a gente vá tirando os geradores, né? Que são linearmente dependentes, né? Existe esse termozinho, né? Você vê que um vetor, ele é linearmente dependente dos outros, você cancela ele. E aí, você vai pegando um próximo, vê se ele é linearmente dependente dos outros e vai seguindo o processo. Você vai removendo os vetores, né? Até que você tenha um conjunto de vetores que são linearmente dependentes, né? E quando você faz isso, né? Seria o seu menor conjunto de geradores possíveis. Então, quando isso acontece, significa que esse conjuntinho de geradores, ele vai ter um nome especial, ele vai ser chamado de base. E as bases, né? Elas também não são únicas. Eu posso escolher diferentes bases, né? Mas uma coisa que não muda, né? É o seguinte. Esse número mínimo de vetores, isso não muda. Dado o espaço vetorial, esse númerozinho nunca vai mudar. Isso é chamado de a dimensão do meu espaço vetorialzinho. Aqui tem algumas observações, né? Quando você chega nesse número mínimo, os seus geradores, eles são vetores linearmente independentes. Ou seja, qualquer base, ela é LI. Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Seja GF2, né? O corpo escalar, obteve uma base V, uma base para V, formada pelos seguintes geradores. Então, vamos supor que a gente tenha esses geradores aqui. Três geradores, né? É... Uma pergunta, né? Você poderia imaginar, né? Quantos vetores possíveis você pode gerar a partir da combinação linear desses três vetores, tá? Bom, como é que eu faço para encontrar uma base? Eu tenho que verificar se esses vetores são linearmente independentes, né? E que processo vocês conhecem para fazer isso, né? Então, talvez vocês lembrem de um processo conhecido como escalonamento, né? Então, o escalonamento, ele acaba funcionando aqui, né? Você consegue escalonar esses vetores, né? Então, a gente tenta botar uma matriz triangular superior aqui, né? A partir dessa matriz de vetores da base. É só uma maneira simples de a gente tentar procurar, né? Um... Uma base, né? Se você fizer isso, rapidamente você vai descobrir que esse vetor V3 aqui, ele... né? pode ser gerado a partir da soma de V1 mais V2, né? Então, portanto, esse conjunto aqui todo, L e L, L e D, né? Eu tiro um desses conjuntos e eu fico com o conjunto L e I, né? Você vai ver que se você tirar qualquer um dos vetores, você vai ter um conjunto de vetores L e I. E assim você teria a sua base, tá? Bom, é... Tente fazer isso aí com mais calma, tá? Vamos ver algumas peculiaridades, tá? Agora, como o espaço vetorial, os vetores, eles são formados, né? Por Núpulas, né? Por Qúpulas, né? E assim por diante, né? E cada elementozinho do seu vetor vai ser um elemento... de um corpo finito, né? Que tem a ver com o seu corpo de salário, né? O que é que vai acontecer? A quantidade de vetores que você pode formar, ela é finita. Tá? Então, aqui tem um teoremazinho, tá? Aqui é uma novidade pra vocês, tá no corpo de zero, isso não ocorre, né? Mas, um espaço vetorial V de dimensão K, sendo GFK, GFQ, tá? Desculpa. O corpo de escalares possui Q elevado a K vetores diferentes, tá? Isto é, a ordem do meu espaço vetorial é Q elevado a K, né? Então, a quantidade de elementos do meu espaço vetorial, né? Ela é finita, e é dada por, né, a ordem do corpo elevado a dimensão do espaço vetorial, tá? Tentem demonstrar esse resultadozinho aqui, tá? Bem finita, né? Se você tem uma base, todos os vetores, eles são formados, né? Por uma combinação linear, vetores da base, né? Então, a partir daí, né, você demonstra, né, com essa dica aí, você consegue resolver, tá? Vamos seguir. Bom, agora, tá, um outro tema, né, bem importante, né, da álgebra LMA, que é a questão do produto interno, né? O que é um produto interno? Então, normalmente, a gente define uma operação, a gente pode definir um produto interno entre vetores, né? Se isso pode ocorrer, nós dizemos que o nosso espaço vetorial, ele é movido, né, do produto interno. Vamos dar uma olhada nesse corpo, né, que a gente, nesse espaço vetorial, né, com elementos sobre o GFQ, né, nós poderíamos chamar de espaço vetorial finito, né? Vamos ver como é que ele se comporta com relação a essa questão do produto interno, né? Então, se você pegar o livro de Algevara, pegar o livro ali do, do Elon, Lajima, qualquer outro, aí você vai ver, né, a definição de um produto interno, E o que é um produto interno, né? O produto interno, ele precisa satisfazer, é uma operação entre, ah, vetores, né, entre dois vetores diferentes, e é uma operação no qual o resultado, né, você pega dois vetores, o resultado vai dar um elemento do seu corpo escalar, né, ou seja, o resultado vai dar um escalar. Mas não é só isso, tá? O produto interno, ele tem que satisfazer duas propriedades interessantes, tá? E a primeira delas é a bilinearidade, tá? A bilinearidade, né, significa que é linear tanto de um lado, tá? do outro, tá? Bom, aqui tem um asterisco aqui, né, porque é a condição do do conjugado ermitiano, tá? Ah, mas se você considerar nos reais, né, seria que é linear, né? Ah, pois bem, você tem essa propriedade aqui, que é a bilinearidade, e você tem uma propriedade conhecida como positividade, né, ou seja, se você calcular o produto escalar entre dois vetores u, né, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, tá? E aqui tem um detalhe, tá? Se os dois vetores u forem diferentes de zero, esse produto escalar aqui tem que ser estritamente maior do que zero, tá? E por isso que é chamado de positividade, tá? Ou vai dar zero ou vai dar um número positivo, tá? Bom, o que acontece aqui em corpos finitos, você não tem uma questão como essa aqui, tá? Você não tem, por exemplo, uma desigualdade, né, você não tem uma ordem, né, no qual você possa dizer, ah, esse número é maior ou igual a esse, tá? mas tudo bem, vamos considerar, tá? Isso aqui ainda é definição geral, ok? Bom, um produto interno bem usual, né, também conhecido como produto interno usual, né, também muitas vezes chamado de produto escalar, também, né, é basicamente, né, você vai definir, né, como você pegar o produto termo a termo e sair somando, né, em termos matriciais, né, você pode ver como sendo o vetor U operado com o vetor V Hermitiano, tá? Esse aqui é o conjugado transposto, né, no caso real, né, seria o U operado com o V transposto, somente isso, tá? Isso aqui é no caso real, né, vamos ver, é, no caso em corrupção unida, né, o que a gente pode ter aqui nessa situação. Vamos lá, vamos pegar um vetorzinho que a gente até já falou dele aqui, né, esse vetor aqui, 0, 1, 1, 0, né, sobre o GF2. Se eu calcular V operado com V, e ele é diferente de 0, né, a propriedade da positividade me diz que esse resultado aqui tem que ser maior do que 0, né, ou pelo menos diferente de 0, não pode dar 0. Só que, quando você trabalha com conflitos finitos, né, você vai fazer a soma quadrada das componentes, você vai ter 0, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, vai dar 2. 2, nesse meu corpo, módulo 2, né, isso aqui tem que dar um escalar, resulta em 0. Né, então, vamos, vamos interpretar um pouco esse resultado, tá, o que é que significa, tá, você tem vetores diferentes de 0, no qual a norma dele dá igual a 0. Né, se você define a questão de ortogonalidade entre os vetores, né, você pode dizer que o vetor V, ele é ortogonal a ele mesmo. Então, isso em, isso no corpo dos reais, né, ou no corpo dos completos, né, isso não existe, tá, então isso aqui é uma novidade. Uma outra coisa também que vai complicar é que, ah, nesse espaço vetorial aqui, nem sempre, né, dependendo dos seus vetores, né, você consegue fazer o processo de ortogonalização de Grand-Smith. Não é por quê? Porque, é, aparece um termo que é, a divisão, né, de V escalar V, né, de V interno V. E aí, pode, no caso de corpo finito, apareceu a divisão por 0, tá, então veja que agora aqui, a gente deu uma travada, né, nesse caso aqui, nesse caso aqui, não, a gente não consegue adaptar muito bem para corpo finito, né, então o que é que a gente faz, né, no corpo finito, o que é que a gente chama isso, né, primeiro, a gente vai tirar essa propriedade de positividade, tá, então quando a gente tira essa propriedade, a gente perde, o conceito de produto interno, tá, então não, não estamos falando mais de produto interno. Então o que é isso, né, isso é o que nós chamamos de uma forma, a, bilinear, vamos dizer aqui o que a gente tem, é com isso então nós podemos definir, é, o que são vetores ortogonais, aí vamos definir da mesma forma, tá, então dos vetores, o IV são ortogonais, né, se, o escalar V, né, agora eu vou chamar isso aqui, de escalar, né, porque o resultado vai dar um escalar, mas lembrando que isso aqui não vai ser um produto interno, tá, vai ser simplesmente um produto escalar, é, definido pela definição do produto escalar direto, mas que não satisfaz a propriedade da positividade, tá, bom, então, é, o IV são ortogonais, a gente representa assim, né, se o escalar V dá zero, tá, aqui tem um exemplo, né, pode existir vetores, auto-ortogonais, tá, né, por exemplo, esse vetorzinho aqui, ele é auto-ortogonal, né, então vejam aí, que já tem coisas, ah, bem diferentes aí, que você pode, ah, verificar, embora estejam todas essas diferenças, né, que eu mostrei aqui, né, tem muitas coisas que são, coisas semelhantes, tá, e esse resultado aqui é uma delas, a, seja, V, um subespaço vetorial, de n núcleos, né, ou seja, são vetores com n componentes, tá, com dimensão K, né, ou seja, esse subespaço vetorial aqui, ele é formado por uma base com K vetores linearmente independentes, tá, o conjunto, é V, esse símbolo aqui de ortogonal, né, que é o que a gente chama de, é o V ortogonal, né, é formado por todos, todas as enuplas, que são ortogonais a todos os vetores de V, tá, então, se eu formar qualquer enupla, né, com n componentes, calcular o produto escalar, né, que a gente definiu, ah, e aquele resultado der zero, mesmo que aquele vetor que você escolheu lá, o caso, não pertence ao seu vetor V, você vai dizer que esse vetor vai pertencer, a esse V, é, V ortogonal, né, ou seja, né, o W, né, vai pertencer a V ortogonal, né, se, para todo V, dentro do meu conjunto, um vetorzinho em W, ele vai ser ortogonal, a todos os vetores de V, né, isso é o que a gente chama, ah, do, subespaço ortogonal, do espaço vetorial V, né, que na verdade é um subespaço, né, então nós podemos chamar de subespaço ortogonal, tá, ah, bom, quando a gente define aqui esse conjunto, né, dos vetores que são ortogonais, né, a gente vai chegar a uma conclusão, né, e isso até é questão, ah, é uma das primeiras questões de exercício que você faz lá, né, para você relembrar lá da algebra linear, é que esse conjunto de vetores que são ortogonais a um espaço vetorial, né, ou a um conjunto de vetores, é um subespaço vetorial, né, ou seja, vai satisfazer todos aqueles axiomas, né, que a gente listou lá, e aí você vai e testa um por um, verifica que é válido, portanto, né, esse V ortogonal é um espaço vetorial, né, e vamos chamar isso, né, vamos chamar do mesmo nome que a gente chama lá na algebra linear, que é o núcleo de V, né, então vamos chamar de duas maneiras diferentes, né, esse V ortogonal, vamos chamar do núcleo de V, ou espaço nulo de V, ou espaço ortogonal de V, tá, esse conjunto aí de vetores ortogonais, né, e aí vocês vão lembrar de um teorema que tem lá na algebra linear, que é o chamado teorema do núcleo da imagem, e esse teorema diz o seguinte, a dimensão de V mais a dimensão do núcleo de V, isso aqui é igual ao N, né, e que é o N, né, é o conjunto de todos as núcleos, tá, né, então se você tem que ver que é um subespaço vetorial da Z núcleo, né, e esse espaço aqui tem dimensão K, portanto, o espaço ortogonal, né, o núcleo desse meu subespaço aqui, ele vai ter dimensão N menos K, tá, vamos ver então aqui um exemplo, tá, vamos pegar aquele nosso corpo, aqueles nossos dois vetores, tá, lembra que a gente encontrou uma base pra ele, vamos supor que a gente tirou V3, né, e pegou uma base pra esse espaço vetorial, aqui, né, primeiro, esse espaço vetorial aqui, ele tem dimensão 2, tá, porque eu tenho dois vetores na base, quantos vetores vão existir, né, vão existir, bom, se tem dois vetores, eu posso combinar eles com os números 0 e 1, né, então, né, eu vou ter aí quatro vetores diferentes, né, duas opções de combinação pra esse vetor, duas opções aqui, me dá, né, 4, 2 vezes 2 é 4, bom, pelo teorema do núcleo e da imagem que a gente viu, ah, o espaço, ortogonal de V, né, o núcleo de V, vai ter dimensão 2, né, porque V, V1 e V2, ele é uma enúclea com comprimento 4, então, se o V1 e V2 é uma enúclea com comprimento 4, então, portanto, né, a, meu espaço ortogonal, teria que ter dimensão 2, porque aí a dimensão de V mais um núcleo de V tem que ir na 4, bom, vocês conseguiram, então, encontrar uma base, né, pra essa, pra esse, né, pra esse núcleo, né, de V, né, tem que aí encontrar, tá, a, tem que ver uma maneira aqui de obter, tá, mais visualmente, tá, né, é, bom, se você tem um vetor da base, tá, do núcleo, né, esse vetor da base, né, essa base, tem que ser ortogonal a todos os vetores da base de V, né, porque aí qualquer combinação linear, né, e aí se você usar a propriedade da bilinearidade, qualquer combinação linear, também vai ser ortogonal a qualquer vetor aqui de V, tá, bom, com essa tarefinha aí, tá, eu termino essa aula, né, e na próxima aula, a gente vai entrar na parte, né, do Codes, um abraço a todos, e até a próxima.